Olá, meninas! Tudo bem? Olha, gente, o lacinho de hoje, que lindo! Amei esse lacinho, amei fazer. Espero que vocês também gostem, tá? Muito fácil. Fácil, fácil demais, gente, fazer esse lacinho, tá bom? E vamos para o vídeo! Então, vamos começar a fazer nosso laço, tá? Para esse laço, eu vou deixar tudo explicadinho aqui no vídeo, meninas. Vamos estar precisando de fita de cetim número 9 e fita de gorgurão, se você tiver estampada aí, vocês podem estar usando. Se não tiver, usa sim uma cor que sobressaia, tá? A outra cor que vocês vão estar fazendo. Aqui, eu vou estar usando o branco, tá? Usei aqui para um lacinho duplo, comum, normal, tá? 20 centímetros, cada pedaço desse tem 20 centímetros, tá? Essa fita aqui, vocês podem estar, vou deixar o link na descrição, tá bom? Para vocês estarem acessando lá e ver outros tipos de fita, tá? Com a Elayne Rojas, tá bom, meninas? Tá marcadinho assim, ó, porque eu já tinha feito, mas aí aconteceu no celular aqui, alguma coisa aqui, que ficou tudo borrado. Aí, eu tô gravando de novo pra vocês, 7 centímetros e meio, 2 pedaços, 24 centímetros, 24 centímetros. Esse daqui, ó, fiz com 20 centímetros, tá? Pra adiantar, tem 20 centímetros cada pedaço, 2 pedaços, tá bom? E vamos estar fazendo aqui um lacinho. Vamos começar aqui por essa parte, ó. Então, a gente vai colocar aqui em cima. Ó, deixa esse espaço aqui, ó, pra passar a costura. Vamos dar 6 pontinhos. Olha, tá vendo? Assim. Olha, 7 centímetros e meio, se você quiser, vocês podem pegar um pedaço inteiro com 15 centímetros e usar aqui, tá? Olha, fica assim esse pedaço. Esse daqui também, ó, já está pronto, esses dois. Agora, eu vou fazer a parte de cima. Olha, pra esse lacinho aqui, meninas, ó, pra você recortar o pedaço, o tamanho exato assim, vamos colar com a cola de silicone. Coloca aqui em cima e corta, ó, corta um pedacinho. Ó, tá vendo? Corta e vamos cortar mais um pedacinho do mesmo tamanho. Assim, tá? Vou selar. Vou reservar aqui. Olha, vamos fazer agora o lacinho, lado fosco pra dentro. Lembrando que ele tá mascaradinho assim, porque eu já tinha feito, tá? Mas, não deu certo. Aí, eu estou fazendo de novo. Ficou com a imagem horrível, toda borrada. Aí, vamos virar assim. Dá 6 pontinhos aqui também. Tá, espero que vocês gostem, tá? Se vocês estão gostando, já deixa o seu like. Se inscreva no canal, tá bom? Tá bom? Olha, fica assim. Agora, esses pedacinhos aqui, ó, vamos estar colando ele aqui, ó. Assim, tá? Com a carinha assim. Aí, vamos estar aqui medindo certinho aqui. Vou pegar a cola de silicone. Vou passar aqui na parte de baixo. Porque aí, fica certinho o lugar que eu quero. Aí, depois você tem que esperar um pouquinho secar, tá, meninas? Fica um laço muito bonito. Fica um mimo. Um charme só. Aí, vamos fazer isso aqui, desse lado aqui também, ó. Passar a cola. Não precisa passar demais, não, tá? Ó, fica assim, tá vendo? Fazer do outro lado também. Aí, meninas, eu colei o outro lado. Ficou assim, ó. Olha que lindo. Aí, tem essa parte aqui. Tem o lacinho duplo, que eu já deixei adiantado no vídeo. Tem 20 centímetros, esse lacinho. Tá, agora, vamos começar? Vamos colar essa parte aqui de cima do laço. Cola quente. Olha que lindo. Olha que lindo. Agora, vamos colar essa parte aqui do lado, ó. Do laço, vocês já vão entender. Olha, pegar essa parte aqui e encostar aqui, ó. Junto da costura. Tá vendo? Tá vendo? Assim. Que lindo. Pode apertar bem aqui com a cola, pra ficar bem juntinho. Bem bonito. Ó, fica assim. Ó, fica assim. Aqui, vou colar aqui. Ó, depois eu vou estar colocando ele na tiara. Agora, eu vou colocar aqui um alfinete aqui, só pra vocês verem, né? Como que ficou. Ó, e se vocês gostaram, já deixa o like, gente. Se inscreva no canal, se você não é inscrito, tá? Ó. Tá vendo? Tá vendo que lindo? Muito lindo. Amei esse lacinho, gente. Espero que vocês tenham gostado também. Se vocês gostaram dele, ó. Não esqueça, tá? Deixa o like. Se inscreva no canal. Aqui no canal, tô sempre tentando trazer pra vocês, tá? Um... Assim, novidade, né? Algumas coisas fáceis. E esse daqui é um laço fácil, tá? Muito fácil. Principalmente pra quem tá iniciando agora. Tá? Se você tiver um spray, você pode colocar um spray que ele vai ficar bem armadinho. Tá? Vai ficar bonito. Já é lindo assim. Tá? Imagine com um spray. Tá bom? Ó, espero que vocês tenham gostado, tá? Do fundo do coração. Olha que lindo. Até o próximo vídeo, menino. Muito obrigada pelo carinho de todo. Que Deus abençoe a vida de cada um. Tchau. Tchau.